Já aqui no plantio novamente, agora tomando um café. Vou mostrar para vocês um pouco da nossa operação aqui na fazenda que eu trabalho. É o nosso terceiro dia de plantio. Eu estou com o nariz entupido aqui por conta de uma alergia, início de uma sinusite. Na hora de abastecer as caixas de semente lá atrás, a caixa de semente, vem pó ainda um pouco e eu estou plantando barley, no caso que é cevada. E poeira de adubo, poeira de fertilizante, de milho, canola, feijão, que são outras culturas que nós plantamos aqui na fazenda, isso não me dá nenhum tipo de alergia, mas a de cevada, vou falar para vocês, tranca todo o nariz. Enfim, vou mostrar um pouco aqui da operação, falar um pouco de como a gente faz o plantio e do maquinário aqui em si. Então vou virar a câmera aqui. Aqui, sempre trago comigo o cooler, lanche, água, tem mochila, tem uma camiseta reserva, óculos, um pequeno kit que a gente chama de EDC, Everyday Carry. Enfim, posso fazer um vídeo a respeito disso posteriormente. Mas é isso, turma, está indo muito bem, graças a Deus, o plantio. Temos mais uns 1.500 acres pela frente, 2.000 para plantar. Então vai mais umas duas semanas envolvidos praticamente. Então já no primeiro dia de plantio, ficamos parados aí umas 4, 5 horas. Passando dor de cabeça, teve que correr atrás de mangueira, ir para a cidade buscar. Mas acontece. Então são detalhes que vão sendo ajustados durante a operação e agora está rodando muito bem. Aqui esse field, esse talhão nosso é uma área que eu gosto de trabalhar porque ele é um talhão longo. Então você só clica no GPS, liga o piloto automático e está dando aí a média de uns 12, 14 minutos cada ida e cada volta. A passada, né, que a gente fala. Nossa plantadeira também de onde ir, 55 pés, 68 linhas, na caixa dianteira. Fertilizante, a duplo e na caixa traseira, semente. Estou fazendo o plantio a 5,9 milhas por hora, 6 nessa faixa, que é uma média aí de uns 9,5 quilômetros por hora. Aqui o meu monitor. A quantidade de adubo que nós estamos aplicando por acre, no caso 61, a média de 60 libras por acre. E aqui semente, em torno de 135, 140 pounds, libras, por acre. Hoje o dia está muito bonito, apesar de ontem, dia 22 de maio, ter dado um alerta de ventos muito fortes aqui, porque é um estado que é uma planície. Então, aqui costuma mesmo ventar muito, mas muito mesmo. A plantadeira está indo bem, já fiz em torno de 380, 390 acres. Vou preparar agora aqui para virar uma curva. Fazer a curva não, né. No caso, fazer o contorno, fazer a manobra, para entrar novamente no rastro. A plantadeira foi toda revisada. Nós trocamos parcialmente as molas, em torno de 80%. E agora, durante o prodígio, aquilo que vai dando problema, a gente vai revisando e... Não adianta, é igual o botijão de gás. O gás só acaba quando está usando. A nossa fazenda aqui, turma, é produtora de semente de Barney. Então, nós temos semente à nossa disposição. Eu não sei se vai ser depois desse vídeo, ou antes desse vídeo, mas eu vou postar para vocês o beneficiamento que é feito nessas sementes. Aqui dentro da fazenda mesmo, na nossa área de silos, vem uma carreta móvel para fazer o beneficiamento. Estou chegando aqui numa área de curva. Desacelerar um pouco. Levantar a plantadeira. Aqui chegou o final do talhão. Plantadeira levantada. Aqui tem um dit. Essa aqui é a área do nosso vizinho, mas a gente é liberado para fazer as manobras aqui dentro. O dit é essa valeta aqui, que é para ajudar na drenagem do solo e acelerar o processo de secar. Já fiz a volta. Entrei na outra linha aqui. E assim. Por que então nós jogamos esses 130 quilos de semente de cevada por hectare? Poderia trabalhar com 115? Poderia, sem problema algum. Até 100 quilos. Tem muitos fazendeiros que trabalham com uma baixa população. porém, como a nossa semente não é limpa e preparada no tratamento de semente industrial, o TSI, ela é preparada aqui na fazenda, através dessa beneficiadora móvel, o meu patrão, por segurança, ele opta por jogar uns 10, 15% a mais de semente. Algo muito interessante é ver como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno aqui nos Estados Unidos são muito bem definidas. Não só nos Estados Unidos, mas Canadá também, países de clima temperado. Essas árvores aqui, há uns 25 dias atrás, um mês atrás, estava só pau e coisa seca. Mato seco, vegetação morta e aos poucos vai florando novamente. É bonito de ver. A natureza se recompondo. abastecer a plantadeira tem uma hora, mais ou menos. Estou conseguindo ter um rendimento com a quantidade de semente de barne que nós estamos jogando, aplicando, em torno de 80, 90 acres por abastecida. E aos poucos, nós vamos cumprindo a nossa área. Vamos fazendo acontecer. Eu já, em dois dias e meio, já fiz aproximadamente uns 130, 140 hectares de plantio. E depois, depois finalizando o barley, vou plantar canola. Também com a mesma plantadeira. Aqui, no caso, a gente, é uma air seeder, no caso, para small grains. Plantadeira de grãos pequenos. Uma semeadora, na verdade, de grãos pequenos. E, aqui, aqui eles chamam a plantadeira mesmo de air planter, no caso, para milho, feijão, soja. Até consegue plantar soja nessa aqui, mas a singulação, a precisão, não fica tão boa. Então, por isso que eles preferem a plantadeira, uma air planter, mesmo, para esse tipo de cultura. Entre outras também, mas dessas aí que são mais famosas, Por assim dizer. aqui numa área que é um pouco mais alta do nosso estalhão, dá para vocês verem o quanto é plana essa região. Na verdade, o estado todo, da Dakota do Norte, é muito plano. É até um dos motivos do porquê venta tanto. Olha só como é que está. Uns dois dias atrás, nós recebemos alerta de ventania, ventos fortes, enfim, justamente, acredito eu, por conta dessas planícies, né? Barracões vermelhos, Red Barns. Hoje é 27 de maio, é um sábado, agora são quase oito horas da noite, e eu estou chegando num novo talhão aqui para continuar o plantio de cevada. Lá nós temos um vizinho nosso plantando também. Está ventando muito, pessoal, mas ventando muito hoje. Ali outro vizinho plantando. Mas um dia muito bonito, um dia muito bom. desde as sete horas da manhã envolvido. E é isso aí, segue o plantio. Fala aí, pessoal, como é que está? Boa tarde. Aqui na Dakota do Norte, agora, nesse momento, é dia 28 de maio, pouco mais de meio-dia, cheguei da igreja tem pouco. Passei na fazenda, deixei algumas coisas, e já vim para o talhão aqui. O trator ficou aqui de ontem para hoje, nesse talhão que eu mostrei para vocês, eu chegando aqui no domingo, fazendo sábado à noite. Desculpa. Não sei se vocês vão estar me escutando bem por conta do vento que está aqui. Eu estou com o cone, mas eu acho que não vai estar captando o áudio muito bem. Mas enfim, vou mostrar para vocês um teste que eu faço para avaliar se todas as linhas estão distribuindo semente e fertilizante, no caso, adubo, corretamente. É um MAP, né? E a gente chama de Prank Test. É algo bem simples. Através dele, eu consigo verificar se tem alguma linha obstruída, se está caindo um pouco menos de semente ou um pouco menos de adubo, e assim a gente tenta detectar o problema. É claro que o melhor é abrir as torres. A gente abre as torres às vezes uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, depende do que está me mostrando na tela. mas além do que está sendo mostrado no monitor ali, para mim, nas médias de fertilizantes por acre ou semente por acre, é um teste que eu sempre faço de manhã, à tarde e à noite. Vou mostrar para vocês algo bem simples e vamos lá. Está aqui o trator, está esquentando um pouco, a plantadeira está no jeito. Essas linhas, elas sobem mais, os carrinhos, cada linha aqui, roda, enfim, disco, o conjunto todo ele sobe mais para a hora de virar a volta, enfim, transportar. Porém, para esse teste eu deixo ele quase encostando no chão, bem pertinho, bem próximo. O sistema de vácuo da semeadora já está ligado e agora eu pego e vou fazer aqui, talvez vocês não me escutem bem, mas são 15 voltas na manivela aqui de alimentação. aqui dá para ver semente e adubo caindo. Eu passo checando todas as linhas, é claro que isso aqui é no olhômetro, porém, você consegue detectar sim quando uma linha pode estar obstruída, alguma pedra de adubo, algum torrão fertilizante que caiu lá dentro. Já encontramos rato morto que veio dentro de adubo, dentro de semente ou estavam dentro das moegas. Rato morto pequenininho, assim, com camundongo. lacre de semente dentro das torres aqui, essas aqui também. Esses tubos maiores vêm da semeadora, todos eles carregam semente e adubo, sobem para cá nas torres e é distribuído linha a linha. O mesmo tubo faz a distribuição de semente e fertilizante. Então, como vocês podem ver aqui, aqui eu tenho alguns grãos de barra, de cevada e também alguns grãos como esse aqui, parece uma pedrinha que é o MAP, é o 11-52-00 nosso. É um teste bem simples, vou passar conferindo todas as linhas aqui e dar prosseguimento para o plantio. E é isso aí, segui em frente aqui, mais um domingo inteiro pela frente e vou, a gente vai conversando dentro da gabine, falar um pouco mais da operação aqui em si e de como tem acontecido, desenrolado, de evoluir o nosso plantio aqui. Estamos em torno de 60% da área plantada, 50, 60%, mas é isso aí, bom domingo para todo mundo. Hoje, dia 30 de maio, mais um dia de plantio de barra aqui na nossa fazenda. A região aqui, a fazenda nossa, está situada numa região de lagos. Em torno da propriedade deve ter uns sete lagos e esse aqui é um deles. E a própria cidade também, ela é do lado de um lago. E uma região muito plana, então é propícia para esse tipo de coisa. Vou pegar o celular aqui. Esse aqui é o nosso fio de nosso estalhão. Ele é beirando esse canal que sai do lago. Lá tem umas pedras, como se fosse uma pontezinha, você consegue atravessar por cima dela. E é um lago muito grande. Vai até nas árvores lá, do outro lado. Ele vai longe para lá também. E bem aqui ao lado, nessas árvores ali, é onde eu tenho uma espera de caça. Uma tree stand. Os veados vêm comer ali e é um lugar muito, mas muito estratégico porque tem água próxima. Animais precisam de água. eles estão batendo sempre ali. Eu venho, coloco milho, barley, no caso, cevada, outros grãos, casquinha de soja, farelo de soja. E aqui estamos no plantio. Continuar. Música 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 Vamos ver um pouco mais tarde. Vamos ver um pouco mais tarde.